Muito bom dia, estamos aqui nos arredores da Ópera de Arame, um dos ícones turísticos aqui de Curitiba. Eu sou da época que a gente entrava na Ópera de Arame de graça. Hoje você tem que pagar ingresso para entrar, depois eu vou colocar aqui quanto é que é para entrar na Ópera de Arame, que eu estou desatualizado. Então eu vou voar por cima, vou mostrar a ponte, que ela é feita com placas de gradil, então a pessoa tem aquela sensação assustadora de passar, porque parece que vai cair no rio. E a Ópera de Arame nada mais é do que um anfiteatro de vidro e metal, que é bacana. Então a gente está aqui nessa ruazinha sem saída, que fica nos fundos da Ópera de Arame, e eu vou voar com drone agora. Vamos lá? Ok, estamos subindo aqui com drone, e a primeira vista que a gente tem é do bairro do Pilarzinho. Nós estamos praticamente na interseção de três bairros, o Pilarzinho, São Lourenço e o Abranches. A Ópera de Arame pertence a esse último, o bairro do Abranches. E agora virando aqui com drone a gente consegue ver direito, baixar um pouco. Aí está, essas duas marcações aí em vermelho. A da direita é a pedreira Paulo Leminski. E à esquerda, a Ópera de Arame. Juntos, eles formam o Parque das Pedreiras. Estou aqui em frente à paróquia Santana de Abranches. Um bairro de Abranches. Um bairro polonês. Colonização polonesa, forte aqui no bairro. Só para lembrar que no próximo vídeo eu vou visitar a Ópera de Arame. É uma coisa que eu já estava aguardando há algum tempo. Então, depois desse voo, o próximo vídeo vai ser passeando lá por dentro da Ópera de Arame. Então, é só isso. Aguarde até mais. E bom voo! Domingues Bogestabes É o nome do arquiteto responsável pela Ópera de Arame. É o mesmo que também fez a Universidade Livre do Meio Ambiente. Que eu tenho também um vídeo lá. Se quiser assistir, é só clicar no card aí em cima. Já estamos aqui bem em cima da Ópera de Arame. Essa obra circular. O acesso é só por essa passarela. Está vendo? Por cima do lago. Interessante também essa fenda. Que seria uma união entre as duas pedreiras. A Paulo Leminski e a pedreira que foi construída aqui, a Ópera de Arame. Dá para ver também o estacionamento. Que é gratuito. A bilheteria já é bem ali em frente, a passarela. R$ 15,00 o ingresso. Vamos baixar um pouco a altitude do drone. Para a gente ver melhor essa passarela. Olha, está vendo? As pessoas circulando sobre a passarela. Bacana, né? Ali no térreo da Ópera de Arame, vou virar o drone para dar para ver melhor. Ali onde você vê uns guarda-sóis, é o restaurante Ópera Arte, que desde 2018 agora inaugurou essa parte nova com o Dex, chama Vale da Música. E esse todo branco no meio do lago, é o palco flutuante, onde tem as apresentações artísticas. Bom, então é isso. Vamos subir aqui com o drone, afastando aos poucos. Vendo bem a estrutura circular da Ópera de Arame, que fica aqui bem ao lado da pedreira Paulo Leminski. A Ópera de Arame fica aberta todos os dias para visitação, de 10 às 18 horas, exceto segunda-feira. O endereço é Rua João Gava, 920. O Parque das Pedreiras fica aqui no bairro do Abranches. Ficou curioso para conhecer como é a Ópera de Arame lá por dentro? Então, veja só um teaser do próximo vídeo. Veja lá. Muito bom dia, estamos aqui, frente à Ópera de Arame. Já vamos entrar. Obrigado. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado.